Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, eu vou mostrar aqui como é o trabalho que eu faço aqui, para a gente ver. Esse aqui é o portal que eu estou fazendo, portando em duas bandas. Eu vou primeiro passar a dimensão aqui e explicar para vocês como é que a gente faz fazer um portãozinho desse lado. Eu já tenho uma ambientada aqui, isso aqui eu estou com pressa. Então, eu vou estar só explicando mais ou menos aqui para vocês como é que faz a portão em duas bandas. Bom, galera, esse portal aqui vai ser fechado até a parte de baixo. E vai ser fechado até a parte de cima. O tamanho dele é 3 metros de comprimento, por 2,5 de altura. Esse portão, ele vai ser com a entrada em um terreno. É como se fosse uma cancela, uma pessoa achando, né? Mas, já é um cheiro mais moderno, né? Então, galera, vou explicar aqui direitinho. Pessoal, essa trilha que eu uso aqui, essa chapa aqui, chama chapa lambri e chapa bústos. É, e a chapa lambri. Então, eu dividi a chapa no meio. Esse portão aqui, ó. Ele ficou com 1,49. E lá, o buraco lá é com 3 metros. Então, eu deixei 2 centímetros de fogo. Por quê, pessoal? 2 centímetros de fogo? Pessoal, por quê? Entre a parede e o portão, vai ficar uma fogozinha. Do lado e do outro. E a parte do meio, onde fecha. Se eu fizer com os 3 metros, vai encaixar o portão e vai ficar brecha pela briga, tá bom? Então, para o buraco ficar com 3 metros, o portão tem que ficar com um pouquinho menor. Então, eu tirei 1 centímetro de cada portão. Beleza? Aí, eu cortei. Eu dividi uma chapa, uma chapa lambri, né? Pelo meio. Dividi em uma, não. Dividi em duas. E fiz assim, ó. Essa parte aqui, ó. Até aqui, pessoal, tá inteira. Aí, pegou 1, 2, 3 ondas da outra chapa. Eu vou estar mostrando aqui como é que tá ficando a emenda, ó. Então, tem só um pontinho bem pequenininho aqui, pessoal. Pela parte de fora. Pela parte de dentro, eu vou soldar mais. Aqui nessa parte de cá, eu tô travando, né? Esse travessal do meio. Pra poder fazer a solda, né? Pela parte de dentro, tá bom? Então, eu vou travar aqui, pra ele não repuxar. Depois que eu fizer as duas bandas, a parte de baixo, eu vou começar a fazer o gradeamento de cima. Por quê? Porque é a mesma medida. Então, se é a mesma medida, os metalons que eu vou cortar aqui, vai ser o mesmo tamanho. Então, eu vou cortando, fazendo soldando aqui, deixando a outra parte pra fazer outra banda. Ó, lá na frente ali, galera, tem... Já tá cortado essas partezinhas aqui, ó. Essas lambrias aqui, já pra não montar o outro quadro. Eu vou mostrar pra vocês, como é que você inicia. Então, ó... Outra questão aqui importante, pessoal. É você ter na auxílio de vocês um sargento. Esse daqui nem é tão reforçado. Eu até falei no vídeo, com respeito sobre esse sargento aqui. Eu uso ele pra poder travar as telhas. Pessoal, fica bem coladinho. Vou já mostrar pra vocês, como fica coladinha as telhas. Aqui não fica colada, pessoal. É aquela telha onde a gente passa a lixadinha, que corta um pouquinho a mais. Pronto. Fica aquela fechazinha. Mas, depois, você tampa com o velho acalho, silicone, massa plástica. Então, pessoal, eu fiz esse sargento aqui faz muito tempo. Fica até toda amassada aqui. Não é nem um material apropriado pra esse aqui. Mas, era quem... Na época que eu fiz, era só o que eu tinha. Mas, serve demais, galera. Serve demais. Ó, aqui, ó. Tem uma porta, tem uma barrafone aqui, ó. Uma barrafoneada. Que facilita o meu trabalho pra poder prensar aqui a chapa. Aí a chapa, bem prensada, né? Eu faço a solda aqui. Aí eu pulo uma ondazinha dessa aqui. Então, tem que solda, entendeu? Vou fazendo esse tipo de serviço, ó. Solda aqui, depois eu ponteando aqui. Ponteia aqui, ponteia aqui. Entendeu? Vou ponteia pra depois eu fazer a solda. Tá bom? Pra que todas as telhazinhas, elas fiquem bem coladinhas, tá bom? Então, ó. Vocês estão vendo o que eu estou usando aqui. Vou soldar aqui, ó. Depois, vou tirar. Tirar o sargento novamente pra cidadinha. Depois, me terminar fazendo a soldar a solda. Beleza? Então, ó. Vou usar o meu capacete. Esse meu capacete aqui não tá muito bom. Se vocês... Eu faço pouco o vídeo com ele. Ele não tá muito bom. Eu já comprei ontem, eu espero chegar. Vou pegar uma máquina de solda. Pinteia. E o capacete. Aí eu tô fazendo uma solda com o ciocos. Não é recomendado, não. É o capacete. Apesar que eu não olho. É só o que eu olho mesmo. Aí faz muito. Mas, o capacete sempre é a massa de solda. Então, eu tô usando um pouco. Essa minha não tá muito legal. Veio que eu ajudo a gente trabalhando. Não é isso? Ó, vamos lá. Aqui, eu vou pontear aqui, ó. Eu vou pontear aqui, ó. Eu vou pontear aqui, ó. Vou soldar aqui, ó. Eu vou pontear aqui. Eu vou pontear aqui. Aí eu vou falar pra vocês aqui, mas que é muito legal. Às vezes você solda sem máscara, eu vou dizer qual o problemazinho que eu tava fazendo com essa máscara. É o seguinte, pessoal. Tem hora que ela escurece e tem que escurecer, entendeu? Ela faz aquele escurecimento que permite que eu faça uma solda melhor. Mas, tem hora que ela escurece demais e eu não consigo enxergar de jeito nenhum. É que nem tem essa que não vai vendar. E tem hora que ela clareia demais e eu queimo minha vista, entendeu? Então, ela deve estar com algum problema aqui, ó. No sensor dela aqui. E a lenta é um pouquinho suja também. Mas não é o problema, não é a questão da lenta. Eu acho que é um sensor. Tem hora que escurece demais e tem hora que deixa claro demais. Não escurecer nem tanto. Mas quando deixa claro, o que é que faz? Eu queimo a vista, né? Eu macho com minha vista. Então, é por isso que eu não tô usando muito. Quando eu uso óculos... Quando eu uso óculos, o que é que eu faço? Eu só tô protegendo o olho, mas com a agulha. Mas, dizer que todo vai queimar. Mas, é melhor do que queimar a vista. O que é que eu faço? Eu fecho meu olho e faço a solda. Já saindo da que eu vou antear. Aí, eu confiando na máscara, vou olhar bem. Tem hora que escolher que escurece demais. E eu não consigo ver de jeito nenhum. Ontem que eu tô soldando. Então, a solda não vai ficar bom. Às vezes, eu consigo fazer a solda melhor que o óculos. Fiquei com a máscara só pelo estator. Ela tá com problema na regulagem. Tem hora que ela fica muito clara, então ela fica muito escura. Quando ela fica muito escura, ela tá me protegendo. Mas, quando ela fica muito clara, ela vai fazer com que eu queime a vista, entendeu? Galera, então... Só pra agitar aqui. Vou descurar esse mês. Só pra agitar aqui, ó. Se for esse outro mais vazio, vai empurrar, ó. Vou tentar. Afeitar aqui, ó. Já a outra máscara que eu comprei. Eu achei ela bem bacana, né? Só esperando ela chegar. Beleza? Então, galera. Aqui, essa parte aqui tá boa. Eu vou soltar a outra. Agora, eu vou só virar aqui, ó. Vou mostrar aqui e soltar o outro lado. Vou tirar aqui pra vocês. Então, eu vou tá mostrando aqui como é que ela fica. Se for esse chato aqui, ó. Oi, pessoal. Quando eu uso... Ó, você vê que não ficou brecha de jeito nenhum. Esse aqui é porque não foi soldado pro outro lado ainda não, viu? Se eu empurrar, vai ficar brecha. Ó, você vê que aqui, ó. Bem coladinho, ó. O sargento deixa bem coladinho. Olha aí, ó. Vocês não tão vendo nenhuma brecha, né? Ó, não tem brecha. Porque o sargento aqui ajuda bastante. Aquele sargentão ali, ó. Então, tem esse quadro aqui, ó. Que eu vou fazer. Você vê, ó. Eu faço o primeiro quadro. Faço o acabamento do quadro pra não atrapalhar quando eu for colocar a parte da chapa. Lá já tá a travessa, ó. Que é do mesmo tamanho dessa. Então, você já vai fazendo. Quando você faz do mesmo tamanho, você já vai cortando os ferros. E ali pra soltar a chapa, ó. Ó. Você vê aqui que já tá cortada no meio, né? A lambrinha. E a pequena já tá no ponto aqui, ó. São três ondas. São três ondas. Então, já tá no ponto. Então, quando eu faço o material pra uma. Eu já deixo o material de outro aqui pronto, ó. Entenderam? Então, eu vou tá fazendo a solda aqui e mostrando pra vocês. Como foi que ficou aqui o nosso trabalho. A máquina de solda é a carga ali, ó. Vocês querem ver a amperagem aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Ela tá ligada. Eu vou desligar aqui, ó. Pra não levar choque. Deixa eu ver se vocês conseguem focar aqui, ó. Pessoal, tá bem por aqui assim. Aqui tá escuro, ó. Ela tá mais ou menos aqui, ó. Não tem nem como regular. Aqui só eu que entendo mesmo. Como diz a história. Não, ó. 250. Então, tá chegando a máquina nova. Máscara ali. Tá chegando a máquina nova. Eu vou tá mostrando pra vocês aí, tá bom? Vocês tão vendo aqui que eles já estão montando aqui, ó. Na onde eu passo o patroa. O patroa está cortado, ó. As peças estão aqui, ó. Cortado, separado. Separado. Tem espécies. O patroa está no próprio encaixar aqui e fazer a sobra. Né? Então, eu faço o patroa. Então, eu faço o patroa de mais. 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 Então, você conta muito diferente as portas. Vai atrasar o trabalho de vocês. Mas, se você tá fazendo assim, você tá colocando o órgão da... Dois portões da direita de mais. Trabalha de vocês, tá bom? Então, deixa eu dar uma pequena cabeça pra poder trabalhar rápido. Pra gente pegar o patroa de vocês de mais. Tá bom? Vou seguir um chute ativo aí, ó. Descobre, compartilha. Fala, pessoal. E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Não precisa vir a mostrar mais um trabalhinho aqui. Uma coisa que eu faço dentro do dia a dia, né? Então, meus vídeos vai pra ajudar outras pessoas a aprenderem também. Vou tá dando explicação aí como é que faz um portãozinho desse aqui. Pra vocês, tá bom? Então, eu vou entrar aqui, pessoal. Que tá mostrando esse meu trabalho. É pra que outras pessoas que estão do outro lado consigam aprender também, tá bom? Eu vou tá fazendo mais vídeos agora. Postando todo meu trabalho aqui. Um passo a passo resumido, né? Pra quem já é profissional, tudo bem, né? Fica aí a dica aí. Se quiser ajudar os coleguinhas, deixa os comentários. Mas, pra quem não é profissional e quer aprender, vou ensinar aqui como é que você faz um portão aqui. Duas bandas pra garagem. Esse aqui, pessoal, é com terreno. Então, lá não vai vir essa janelinha. Você é a parte de cima aberta. Pra você fazer um portão desse, você vai precisar comprar três metalões desse aqui, ó. Que é o 5030, tá bom? Eu fiz com o 5030, então eu vou dar as medidas desse daqui. Você vai precisar comprar cinco barras desse metalão 20x20. Cinco barras do metalão 20x20. Aí a parede, pessoal, pode ser na 080, 095, 020, aí é a preferência de vocês, tá bom? Então, eu fiz na 080, porque é pra baratear um pouquinho mais. Essa chapa aqui, pessoal, a chapa lambri ou chapa busos, né? Muita gente conhece. Aqui no Ceará, ela tá em torno de 140 reais, tá? Essa daqui. E os outros estados, eu não sei. Então, eu usei... Eu tive que comprar duas chapas, mas eu usei uma lambri e a metade de ouro, tá bom? Mas você tem que comprar duas, ok? Mas se você comprar algum colégio, que ele vende a metade, você aproveita e gasta mais pouco. Mas a outra metade já serve todo esse disco, tá bom? Então, foi duas lambri. Duas lambri dessa daqui, galvanizada. Essa daqui, pessoal, ela é mais galvanizada, é mais zincada. Você vê que ela parece zinco, né? Mas não é zinco, tá bom? A fechadura, fechadurazinho normal, né? É da sua preferência, né? Então, eu vou tá fazendo pra pra animar. Essa barra chata aqui, pessoal, a barra chata 3 quartos pode ser a 5 oitavos. Mas eu prefiro a 3 quartos, porque ela cobre mais, tá bom? Porque às vezes é preciso deixar uma brechazinha maior e ela consegue cobrir mais a brecha, ok? Deixa eu ver mais o que é aqui, porque eu posso mostrar pra vocês. Do outro lado, pessoal, tem um ferrolho. Você pode tá fazendo ou comprando uma velcroção e arrebitando aqui, ó. Do outro lado, o ferrolho é nessa banda aqui, ó. Tem um ferrolhozinho aqui pra poder segurar embaixo. Pra poder abrir só essa. Aí, quando quiser abrir essa outra, só tirar o ferrolho, tá bom? As drobadistas, não sei se estão conseguindo ver. As drobadistas aqui, eu fiz com 11,5 oitavos. Você pode tá fazendo também com 11,3,4, tá bom? E chupador, você coloca em torno aí de 12, 15 centímetros. Aí, depender mais do peso por trás. Se for muito pesado, coloco 18,20, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso tá repassando aqui pra vocês. Ó, aqui, pessoal, essa chapa eu dividi ela no meio. Pra quê, ó? Pra que a outra parte fique igual. Então, quando você comprar a chapa, dividi ela no meio certinho, pra ficar esse desenho aqui certo, ó. Pra ficar mais fácil pra vocês, galera, ao invés de você cortar uma peça com 10 centímetros aqui, você já corta a primeira peça aqui, ó, já com a medida, né? Você já corta a primeira peça, tirando a medida desse canto. Aí, você solda ela. Depois, o que você vai fazer pra facilitar, você vai dividir, né, essa metade e essa metade. Pra você cortar as quatro peças aqui iguais, ó. Quatro peças iguais. Aqui também é a mesma coisa. O corta do mesmo tamanho são quatro peças iguais, tá bom? Então, essa daqui foi duas peças. Essa daqui foi quatro, mais quatro, oito peças. Então, vai facilitar bastante o seu trabalho. Enquanto você faz um, você já vai cortar o material pra outro, tá bom? Aqui, pessoal, foi 10 metalons. Desse lado e 10 desse outro. Também a mesma distância, tá bom? Então, você já vai amortando, você já vai cortando o material pras duas. Você começa a fazer um e corta o material pras duas. Quando você termina uma banda dessa, você já vai ter material pra fazer essa outra, tá bom? O vídeo, pessoal, é só dando uma dica. Depois eu vou estar mostrando a vocês. Você faz bem direitinho isso aqui. Ó, muito fácil. Pra você cortar essa alambria aqui, ó. Você vai riscar o método, né? Risca ela primeiro. Você usa a outra parte e risca, né? Corta com a lixadeira. Você pode tá... Pra você cortar, você pode usar um metalão em cima pra ficar melhor de cortar. Ou não precisa ser riscando. Indo pelo risco também vai dar certo, tá bom? E... Pra você deixar ela bem coladinha, seria interessante pra você também ter um savento pra você prensar essa parte com essa outra pra poder achar pra colar bem mais rápido, tá bom? Então, galera, se você gostou dessas explicações aí, que você quer ver aqui, eu fazendo esse portão aí, deixa um comentáriozinho, se inscreve no canal, viu? Então, até mais. Valeu!